Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar de Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto aí na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza, dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu queria falar do clube, porque hoje foi anunciado oficialmente todos os itens que eu já tinha mostrado aqui no canal, mas agora com uma imagem um pouco mais bonita ali da skin, a gente pode ver o corpo completo dela. Então, ali tem todos os benefícios, skin, mochila, picareta, Rocket Pass, Rocket League, tela de carregamento, mil V-Bucks, passe de batalha e também mais estilo da picareta lá, que é exclusiva do clube também, beleza? Então, se você curtir, vai estar chegando tudo isso aí já no dia 30 de abril. E olhem só, manos, agora eu quero falar a respeito da skin de Star Wars que foi anunciada hoje pela Epic Games, que é o Anakin Skywalker, ele foi oficialmente anunciado. E a Epic Games colocou nas redes sociais que a experiência Star Wars vai começar no dia 2 de maio. O dia do Star Wars é dia 4 e dia 2 é na terça-feira. Então, vai ter atualização agora 100% confirmado, atualização na próxima terça-feira dia 2 e nesse mesmo dia já vai estar começando esse novo evento de Star Wars. Eu já tinha falado aqui para vocês que duas skins, dois conjuntos estavam nos arquivos. Um dos conjuntos tinha o nome de Plot Twist. Eu tinha comentado que poderia ou ser o Anakin, porque ele depois virou Darth Vader e tudo mais, ou até mesmo o Chanceler. E acabou que a teoria do Anakin estava certa. Então, a gente vai ter ele chegando com todo o seu conjunto. E claro, também vai ter outro conjunto de outro personagem chegando. A gente não tem certeza qual vai ser ainda. Quem sabe nos próximos dias a Epic Games mostre a imagem da outra skin aí para nós também. Mas é o seguinte, o Anakin ficou bem legal. A gente pode ver que ele está segurando um sabre. Então, provavelmente, também, os sabres de luz vão estar voltando a partir da semana que vem, durante esse evento, junto, talvez, com novos itens do Star Wars. Uma coisa que está sendo bastante comentada é que pode ser que uma outra arma do Star Wars acabe chegando. Não somente a volta do Rifle Blaster e tudo mais, como sempre acontece, tá ligado? Claro que o sabre não vai ficar de fora. O sabre é essencial para ter um evento de Star Wars. Mas pode ser que as armas em si acabem mudando um pouco. Não é confirmado, mas é uma coisa que os leakers estão falando aí nos últimos dias também. De qualquer forma, então, resumindo, evento do Star Wars começando semana que vem, dia 2. Acho que o Anakin e a outra skin vão chegar já nesse mesmo dia na loja. Então, se você curtiu, já vai preparando aí os V-Bucks. E olhem só, aproveitando aqui, já que eu falei sobre skin e tudo mais. Hoje, mano, completou exatamente 2 anos que a skin do Neymar foi liberada para a gente lá no Paz de Batalha da 6ª temporada do capítulo 2, no dia 27 de abril de 2021. E eu acho legal falar sobre isso porque foi a primeira skin brasileira que chegou no jogo. Recentemente, a gente teve o Flakes, tá ligado? Mas antes disso, somente o Neymar estava representando nós brasileiros aí. E tipo assim, na época que a skin chegou, e até hoje a galera critica muito que foi talvez a pior skin secreta até hoje do jogo, tá ligado? Por exemplo, olhem só nesse post publicado no Reddit que o cara postou hoje, inclusive, por conta do aniversário da skin mesmo, que ele escreveu, ó, obrigado por ser uma ótima skin secreta. Aí no meio tem o Neymar escrito menos você, tá ligado? Então, todas as skins ali, ele elogiando somente o Neymar, que não foi uma skin secreta boa. Tipo assim, na minha opinião, a Epic Games colocou aquele estilo dele de puma, né? Que combinou bastante com o tema da temporada 6 lá, que era primário e tudo mais. Só que realmente, eu acho que para ter colocado no passe, tipo, a gente sabe que a Epic já colocou muitas skins secretas de parceria, mas acho que jogador de futebol não combina com nada, tá ligado? Apesar do estilo ali, né, ter feito sentido com a temporada. Sei lá, se fosse no meio de uma Copa do Mundo, por exemplo, ia fazer muito mais sentido isso aí. Eu acho que se fosse lançado na loja, ia dar muito menos polêmica do que deu, tá ligado? Só que a gente sabe, né, o Neymar em si já é, né, tipo, um cara, né, que tem bastante hate, tá ligado? Mundo afora, aí a galera, muita gente zoa ele e tudo mais. Então, quando chegou o personagem no jogo, muitos que já eram, né, um pouquinho hater deles já viraram super hater, né, da skin por conta dela chegar no passe, né, por isso gerou toda essa polêmica desde então, né. Enfim, né, comenta também se você acha que o Neymar foi a pior skin secreta na questão do contexto, tá ligado? Não na skin ser feia ou não. Eu não acho a skin feia, eu uso até hoje, inclusive, mas na questão, né, do contexto ali, fazer parte de passe, realmente, foi uma parada um pouquinho esquisita, né, mas eu não sei se merece todo esse hate, né, até hoje aí da galera. Enfim, né, fica à vontade para comentar, né, a sua opinião. De qualquer forma, né, parabéns aqui no Neymar, né, primeira skin brasileira chegou dois anos atrás. E outra coisa, mano, que eu quero falar aqui é sobre as tarefas Coachella, né, que estavam bugadas, a Epic Games, né, acabou corrigindo entre aspas, porque vai estar concedendo aí as recompensas para todo mundo, né, que entrou na ilha, e pelo jeito isso não agradou muita gente, e eu concordo muito com isso, tá ligado? Enfim, olhem só o que a Epic colocou aqui. Estamos cientes que as tarefas da ilha Coachella expiraram antes do esperado, e que os jogadores tiveram problemas para concluí-las. Na próxima semana, concederemos todas as recompensas das tarefas aos jogadores que entraram na Ilha Coachella antes do dia 28 de abril, a uma hora da tarde, no horário de Brasília. Então, o que acontece? O que, tipo, a galera, né, que estava fazendo as missões ali e tudo mais, né, pegando as recompensas, meio que não vai servir para nada, tá ligado? Porque todo mundo quer entrar na ilha até o dia 28, lembrando que o dia 28 é amanhã, né, então se você nem chegou a entrar na ilha, você pode entrar e sair, tipo, entrar, ficar ali um minutinho e sair, que semana que vem você vai estar recebendo né, as recompensas de qualquer maneira. Eu acho que é isso, tá ligado? Pelo que eu entendi. Enfim, as recompensas são essas aí da tela, vocês podem ver, então, né, que tem música do lobby, tem spray, tem emoticon, são recompensas, assim, né, não extraordinárias, mas o que chateou a galera é que, tipo, assim, isso não é a primeira vez que acontece, muito pelo contrário. Nos últimos eventos, assim, um pouco menores, né, que envolvem, tipo, ilhas criativas, desafios e tudo mais, vem acontecendo com muita e muita frequência esse tipo de problema nas tarefas, e a Epic Games sempre faz a mesma coisa. Concede, né, as recompensas pra todo mundo, né, depois que o evento termina. Sempre dá uma desculpinha, né, ao invés de corrigir as missões, né, fala que as recompensas vão ser consideradas pra geral, tá ligado? Não que isso seja ruim, né, pra galera que não faz as missões, é óbvio que isso é uma maravilha. Porém, mano, tipo, eu entendo essa galera, porque é muito frustrante, tá ligado? Você tá lá, né, querendo fazer missões, pegar aí as recompensas, e todo evento, quase Epic Games, né, acaba bugando as missões e concedendo pra todo mundo. Então, é meio que um trabalho perdido dessa galera, né, que tinha feito ali as missões, né, meio que fez pra nada, tá ligado? Então, tipo, sei lá, mano, Epic Games tem que olhar melhor isso aí, em vez de ficar, tipo, bugando toda vez, né, todas as vezes as tarefas bugam, dá logo as recompensas pra todo mundo de uma vez, tá ligado? Tipo, em vez de ficar ali enrolando, né, essa galera que faz missões, realmente, né, entendo essa chateação, né, faz total sentido, com certeza, né, mas enfim, né, só tá aí o aviso, então, pelo que eu entendi, né, então, se você nem chegou a entrar nele com a Tiela, pode entrar aí, manos, tá aparecendo o meu código na tela, vocês podem encontrar lá na aba de explorar também, até amanhã, né, uma hora da tarde, você pode tá entrando ali, né, entrando e saindo, pelo que eu entendi, que semana que vem, você vai estar recebendo todas as recompensas na sua conta, de qualquer maneira. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, semana que vem, né, vai estar começando um novo evento de Star Wars, né, skin do Anakin já confirmada, vai ter outro personagem chegando, que ainda a gente não sabe qual que é, né, não tem teoria ainda, tipo, concreta, né, sobre um personagem que tem ligação com aquele codinome vazado, quem sabe, né, nos próximos dias, a Epic Games, né, possa mostrar esse personagem assim, como mostrou o Anakin aí hoje pra gente, tanto se você é fã ali, tá colecionando skin de Star Wars, já vai preparando os e-bucks na sua conta. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!